Nesse vídeo vamos apresentar mais um caso de sucesso em correias transportadoras. Nesse caso vai ser a detecção de um desgaste em um rolete. A correia transportadora em questão é essa daqui que a gente consegue ver na foto e em parte delas está instalado justamente sensores de vibração e de temperatura da Dynamox. Aqui um dos locais instalados é mais ou menos nessa zona da correia, essa parte aqui, estão instalados os sensores nos roletes. Aqui a gente consegue ver os sensores em verde, responsáveis por coletar a vibração triaxial e também temperatura do local onde está instalado. A gente consegue ver aqui também que os sensores ficam instalados nos cavaletes. Isso é para facilitar, inclusive, a substituição de roletes. Então, se o rolete aqui for substituído, o sensor segue aqui monitorando, criando e gerando todo esse histórico de dados padronizado. Então, nesse caso, aqui próximo ao local está instalado também um gateway, que é como se fosse um roteador e ele é responsável por automatizar todas as coletas de dados. Então, ele retira esse sistema, ele retira o homem de campo e traz, alinhado com o NR12, alinhado com todos os princípios de segurança, ele traz esses dados, leva, na verdade, esses dados para uma plataforma de análise que pode ser vista à distância. Aqui a gente colocou um print, justamente, da plataforma, mostrando que um dos cavaletes, o cavalete número 10, em dado momento, ele entrou nesse nível A2 que a gente chama, que é um nível mais crítico aqui de alarme dentro do sistema. Isso pode ser ou por vibração ou por temperatura. Então, o rolete central chegou nessa condição e a gente também desenvolveu, junto ao cliente, um dashboard específico para essa correia transportadora, onde foi mapeado aqui vários pontos, essa tela é bastante extensa, mas eu consigo ver de forma bem visual aqui onde estão instalados os sensores e quais estão trabalhando em verde aqui dentro dos níveis permitidos, dentro dos níveis configurados, quais estão já no primeiro nível de alarme aqui em amarelo e também esse caso que a gente está comentando do cavalete número 10, é do rolete central do cavalete número 10 aqui em alarme já mais crítico. O Joel, que está aqui com a gente, nosso especialista de vibração, ele vai falar um pouquinho aqui na sequência de qual foi a falha detectada e como isso foi avisado ao usuário. Então, Carol, me dando continuidade ao caso já mencionado, a gente verifica aqui nesses pontos do lado direito, tem um rolete com defeito, mas a gente gosta de chamar a atenção aqui que o sistema, quando ele começou a trazer essas informações, a gente tem lá, como você colocou, a questão dos sensores medindo a vibração e a temperatura e logo abaixo a gente vê uma tendência, realmente no caso de vibração, mostrando realmente essas leituras e de um ponto, na data que a gente até colocou aqui no dia 25 do 02, o sistema começou a evoluir, chegou no nível A2 e emitiu um alarme. E esse alarme, ele vai via e-mail e chegou para o técnico. Aqui a gente gosta de até chamar a atenção que dia 25 foi no final de semana, mas mesmo assim, o sistema está trabalhando continuamente, 24 horas, o sistema está trabalhando e vigiando o equipamento. Então, com isso, o técnico recebeu essa informação via e-mail e possibilitou que o mesmo entrasse em contato com o pessoal que estivesse em campo para verificação dessa possível falha. A ideia aqui foi realmente eliminar toda a possibilidade de ter um sinistro, de ter um travamento e ser mais rápido com a informação. Então, naquele mesmo momento, chegou-se ao técnico que estava também em campo responsável para fazer essa verificação. Eu gostaria de chamar a atenção aqui também porque foi a vibração que mostrou o defeito. Então, tipo assim, a parte inicial do defeito, a parte da falha, ela já foi identificada através da aceleração. O que a gente vê muito, as pessoas comentando que o rolo, quando ele dá problema, vem pela temperatura. Em vários casos que a gente já está verificando, que a gente está de nosso conhecimento, a maioria vem através primeiro da vibração e através da aceleração, mostrando nitidamente o que está acontecendo através da falha. Perfeito, Joel. E aqui a gente consegue ver o rolete com defeito e a gente tem, inclusive, um vídeo aqui mostrando essa operação. Comenta um pouquinho o que a gente está vendo aqui, Joel. Então, aqui a gente está vendo a correia em operação e nesse rolo central, como a gente falou e o sistema identificou, vocês podem ver que existe uma falha nele, certo? Então, nesse momento ele mostra um desgaste localizado e esse desgaste pode romper e gerar uma quebra no cilindro do rolo e chegar a ter um travamento. Então, essa é a comprovação do que nós falamos anteriormente, do alarme que chegou, dos níveis que evoluíram e o técnico indo em campo e mostrando realmente toda essa assertividade realmente do sistema, mostrando realmente a falha e trazendo a condição de fazer isso totalmente programado, né? De trazer o melhor momento para parar o equipamento com segurança e efetivar a troca sem interromper a produção e também com segurança. Perfeito, Joel. Com isso a gente conclui mais esse caso de sucesso. Obrigada e até mais! Obrigada e até mais!